Quem aí nunca ouviu a expressão mente sã, corpo sã? Ele surgiu lá na Roma Antiga, mas se encaixa perfeitamente nos dias de hoje, não é mesmo? Nessa nossa vida louca de cada dia, difícil manter o equilíbrio entre corpo e mente. O estresse e a ansiedade são aliados de muita gente. Mas afinal, o que você costuma fazer para tentar levar uma vida mais tranquila? A gente combate com o exercício, uma boa alimentação, o exercício todos os dias, porque o exercício é o que nos traz a saúde, que é bom para todos. A atividade física é importante em todos os sentidos. Para a saúde, não só mental como física também, um pouco mais de flexibilidade, tonificação muscular, enfim, uma série de fatores. Todo mundo tem o estresse, mas a gente procura administrar, admirando a beleza, andando para cá e para lá, isso ajuda um pouco, alivia muito. É, a atividade física é mesmo um santo remédio. O Caio que o diga, não é mesmo? Fazer as atividades físicas aqui no estúdio mudou bastante a questão da minha ansiedade, principalmente nos períodos de prova, nos períodos de mais estresse que a gente tem na faculdade, seja na vida pessoal. Tem uma atividade para fazer, tem uma rotina um pouco diferente daquela rotina que você está acostumado no dia a dia. Tira um pouco do seu foco, tira um pouco da sua pressão que você tem diariamente e te traz para um ambiente onde você consegue ficar um pouco mais solto, um pouco mais leve. É, mas é bom lembrar que uma bateria de exercício não é como uma receita de bolo, que funciona da mesma forma para todo mundo. Cada um tem a sua particularidade. Se tiver um atendimento, se tiver um treinamento sistematizado, com a orientação adequada, nos horários, junto ao aluno paciente, para a gente diminuir o máximo possível os efeitos colaterais que podem vir. Assim como a medicação prescrita pelo médico, o psiquiatra, o médico que atende, nós, no treinamento, temos que ajustar junto a ele o quanto isso está sendo benéfico. O que você faz para manter o corpo e a mente saudáveis? Que a atividade física faz bem para a saúde, você já sabe. Mas o que talvez você ainda não tenha tanta certeza é sobre os inúmeros benefícios que ela proporciona. E é visível ver a diferença entre o antes e o depois. Manter o corpo sã e a mente sã é, sem dúvida, um desafio. Não desanime. É possível superar as loucuras vividas no nosso dia a dia. E é possível superar as loucuras vividas no nosso dia.